Olá, você que acompanhou entre séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes de horror, franquias de horror, que vão ganhar filmes em breve. Antes, peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o mais importante, assim como ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Também peço aqui pra você curtir e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe mesmo as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem notícias sobre música, cobertura de eventos, também tem games, literatura e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. Aqui eu vou falar sobre cinco filmes que estão previstos pra chegar em 2025 nos cinemas do mundo todo. Obviamente não são só esses, obviamente tem muito mais do que deve vir por aí, mas eu acredito que esses são os mais aguardados por alguns motivos, e eu vou tentar explicar um pouco sobre eles no vídeo mesmo. Eu vou começar aqui sobre o quarto filme da franquia de Invocação do Mal, que tá com o nome em inglês The Conjuring, Last Rite, que aqui seria algo como Invocação do Mal, Os Últimos Situais. É o quarto filme da parte de Invocação do Mal, mas o nono geral da franquia de Invocação do Mal. Obviamente é a continuação de Invocação à Ordem do Demônio, que chegou em 2021 aos cinemas. Não há detalhes sobre qual caso eles vão acabar destacando, mas tem o retorno do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, como o Ed e a Lorraine Warren, que são investigadores paranormais, autores conhecidos, já falecidos, mas que ficaram exatamente conhecidos por investigar esses casos. E também tem o retorno do Ben Hardy e da Mia Thomson no elenco. Esse filme vai ser dirigido pelo Michael Chavez, que já dirigiu outros projetos dentro dessa franquia e também conhecido por dirigir alguns filmes de terror. E esse longa-metragem está previsto para estrear em setembro de 2025 nos cinemas. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, vai ganhar uma nova versão, um novo filme nessa franquia. O quarto filme, que seria esse, ele está em desenvolvimento, na verdade, desde a década passada, desde meados da década de 2010. Lá entre 2014 e 2015 já se começava a falar um pouco sobre ele, antes mesmo de lançar a série do Prime Video. E para ser realmente uma extensão da franquia de filmes e não exatamente basear totalmente no livro e nem fazer um reboot, nem nada desse tipo. Em fevereiro do ano passado, de 2023, a Sony Pictures, ela confirmou estar desenvolvendo a mais ativamente esse projeto. E esse ano foi confirmado que já está em pré-produção e nas gravações também. A Jennifer Katie Robinson vai ser a diretora desse projeto. E ela trouxe a história ao lado da Leah McKendrick, que escreveu o roteiro, essa versão final do roteiro, com o Sam Lansky. E a Leah já confirmou que as mídias sociais, as redes sociais, como a gente fala, já vai ter um grande impacto nessa nova história. De novo, o enredo não foi revelado, por enquanto, né? Deve ser revelado no máximo próximo, né? Quando vier o trailer, a gente vai saber um pouco mais. Mas no elenco vai ter a Madeline Klein, Sarah Pigeon, Tarek Withers, o Joanna Howard King, a Chase Sue Wonder, que vai estar no elenco. Ela substituiu a Camilla Mandius, que entrou nas gravações de... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Entrou em conflito com as gravações de He-Man, que ela vai ser o par romântico do He-Man, né? Que vai ser interpretado pelo Nicolas Galicizini. Então, entrou em conflito. Então, ela teve que escolher e ela vai pro He-Man. Mas a Chase Sue Wonders entra, então, nesse papel. E vai contar com o retorno oficial do Fred Prince Jr. E da Jennifer Love Hilt, que foram os principais nomes... Um dos principais nomes do primeiro filme da década de 90. O filme tá previsto pra estrear em julho do ano que vem. Obviamente, isso tudo pode mudar, mas essa é a data inicial pra que o filme chegue aos cinemas. Agora eu vou falar aqui sobre o Megan. Intitulado de Megan 2.0, Megan 2.0, em inglês. É um filme dirigido pelo Gerard Johnston. Foi escrito pela Keila Cooper. E, obviamente, a sequência do filme lançado em 2022 nos cinemas. De novo, enredo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, vai ter o retorno da Alice Williams, da Violet McGraw. Tem os nomes da Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Jane Van Epps, Ivana Sakino, Tim Sharp, Aristotle Atari e o Jemaine Clement no elenco. O filme tá previsto pra estrear também em julho de 2025. Que é, geralmente, uma época que acabam trazendo novas estreias de filmes de terror. Que é, basicamente, os primeiros meses do ano, mais ou menos ali em meados. Quando começa a nova temporada, por exemplo, nos Estados Unidos. A partir do verão dos Estados Unidos. E, obviamente, em outubro também tem grandes destaques. Agora eu vou falar sobre duas franquias que estão com vários projetos em desenvolvimento. O primeiro que eu vou falar é sobre o Natural, que é o Insidious. Tem dois projetos em desenvolvimento. Um, que é o sexto filme exatamente da franquia principal. E um em spin-off. O que tem mais detalhes de desenvolvimento é o spin-off. Que tá com o subtítulo de Thread. A Insidious Tale. Que não tem título ainda. O roteiro é do Jamie Dissletter. Que vai fazer a sua estreia como diretor nesse filme. Tem detalhes que a Mandy Moore e o Kumail Nanjami, eles são os protagonistas. E não tem ainda a previsão de estreia, mas já está em desenvolvimento mais ativo. Em maio desse ano, a Sony Pictures confirmou estar em desenvolvimento esse sexto filme. E a data de estreia está prevista para agosto de 2025. Novamente, isso tudo pode mudar conforme os detalhes e também novos espaços surgindo no calendário de estreias. E por fim, eu vou falar sobre Extermínio, ou em inglês, 20 Days Later. São três projetos que estão bem encaminhados. E de forma interessante, foi anunciado esses três filmes em janeiro desse ano. Pelo próprio Alex Garland. Que está escrevendo, que escreveu todos os roteiros desses três filmes. A primeira é 28 Years Later. Que vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser dirigida pelo Danny Boyle. Com o roteiro escrito por ele e pelo Alex Garland. Dá para ver se prestar em julho de 2025. Já estão com as gravações praticamente finalizadas. Até que a gente saiba, né? A gente conseguiu... Trouxeram publicações dos Estados Unidos e da Inglaterra. Conseguiram trazer alguns detalhes sobre fotos de finalizações. Pelo menos, ou de gravações. Vai ter o retorno do Killian Murphy. E ainda vai ter o Aaron Taylor-Johnson. A Judy Comer. Halp Fiennes. Jack O'Connor. A Erin Kellerman. E o Edwin Riding. No elenco. E vai ter a segunda parte. Que é 28 Years Later. Part 2. The Bone Temple. Que seria... Se subtítulo seria como o Templo dos Ossos. Ou o Templo do Osso. Mas provavelmente vai ser algo no plural. O filme vai ser dirigido pela Nia da Costa. E vai ser baseado no roteiro. Exatamente de Boyle com Garland. E até o momento só o Killian Murphy está confirmado nesse elenco. Mas como ele está gravando o filme do Peaky Blinders. Não se sabe como que está acontecendo isso. Mas deve estrear no ano próximo ali da primeira parte. E falando do Murphy. O Alex Garland confirmou que está fazendo uma trilogia. Está escrevendo uma trilogia. Para ter o retorno do Killian Murphy. E esse terceiro filme não tem data. Não tem detalhes. Não tem nem possível título. Mas se sabe que o Murphy vai estar também retornando para esse filme. Eu acredito que o vídeo fique por aqui. Espero que você goste. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ainda esse mês. Obviamente ainda vai ter sobre filmes de terror. Que ainda vão estrear esse ano. Então, filmes de horror. Que vão ainda estrear esse ano. Para falar exatamente de alguns filmes. Que estreiam ainda esse mês. E também nos próximos meses. Então, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Ativar o sininho. Para não perder nenhuma publicação de vídeo por aqui. Peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que é bem importante. Peço também para você curtir, compartilhar e seguir as redes sociais do site. Estão todos linkados na descrição. Que é por lá que você recebe mesmo as principais notícias do mundo da TV. Do cinema. Obviamente. Também tem parte de literatura, música, games. Cobertura de eventos, críticas, dicas e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. Até a próxima. Tchau.